Continua repercutindo em todo o estado o caso chocante, trágico, doloroso da menina Suzana Rocha Silva de 11 anos. Ela foi violentada e morta. Isso foi na cidade de Cachoeira do Pajéu. O Ministério Público pediu a internação do adolescente que cometeu o que chamamos, segundo a lei, de ato infracional contra essa vítima. A família cobra justiça e os responsáveis pelas investigações já se pronunciaram. Deixa eu chamar o Fantoni Peço. Ei, Fantoni, essa notícia aborreceu minha segunda-feira e tem desdobramento. Você tem informação. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a Polícia Civil já começou as investigações, a acelerar essas investigações a respeito desse caso. E, simultaneamente, o Ministério Público já pediu a internação desse adolescente de 16 anos numa unidade de reeducação do estado. E esse pedido vai ser apreciado pelo Judiciário para se dar o deferimento ou não ao pedido. Mas é até interessante, realmente, que esse adolescente já comece o processo de reeducação, Nicomédias. Porque a situação é grave e até mesmo a integridade física dele pode ficar em risco, em função de ele ficar em liberdade, aguardar em liberdade essa situação. Porque comoveu a população de Cachoeira do Pajeú e a Polícia Civil de Pedra Azul, delegado regional Henrique Almeida, se prontificou, colocou toda a sua equipa à disposição para iniciar as investigações e dar a maior velocidade possível à apuração dos fatos. Vamos ouvir o delegado. Os policiais da Delegacia de Pedra Azul se deslocaram à zona rural da cidade de Cachoeira do Pajeú para a realização da perícia do local dos fatos e no corpo da vítima, onde foram detectados sinais de violência sexual e de ex-ganadura. O corpo da menor foi encaminhado ao IML de Almenara e imediatamente liberado para a família. Durante as investigações, a polícia chegou a um suspeito de 16 anos, que a princípio negou a participação dos fatos. Entretanto, durante as entrevistas, ele confessou a autoria do ato infracional e, inclusive, indicou onde estaria o aparelho celular da vítima. O adolescente foi devidamente enquadrado nos atos infracionais análogos do crime de estupro de vulnerável e ao crime de homicídio. O adolescente ainda se encontra esperando uma vaga no Centro de Internação Socioeducativa do Estado de Minas Gerais. Muito bem. Aí, depois desse pronunciamento, simultaneamente, o Ministério Público, Nicomédi, já pediu a internação desse adolescente. E ontem aconteceu o velório e também as despedidas para a menina Suzana e o pai dela, o Giliard Pereira, também se manifestou a respeito desse momento de dor para a família e de buscar realmente um amparo. É importante que as pessoas agora deem amparo a essa família. Vamos ouvir o pai da Suzana, o Giliard Pereira. É muito triste ficar falando essas coisas, mas espero que a justiça seja feita, espero que a justiça dos homens deixe ele preso, porque se ele teve coragem de matar a minha filha, a sangue frio, uma menina doce, carinhosa, todo mundo da cidade gostava dela, a cidade inteira está mobilizada. Ele matou ela de sangue frio e, covardemente, igual ele fez, não é um cara que não tem coração. Eu fui na casa dele, tentei conversar com ele, ele falou que não fez nada com a minha filha, não fez nada. E a polícia veio, as filhas de Pedra Azul, os investigadores, que deu o maior apoio para nós, a militar de Cachura também deu o maior apoio, para encontrar ela, pressionou ela, até ele confessou que foi ele que matou, achou as últimas mensagens, ela ameaçando a minha filha, que se ela não ficasse com ele, ela ia matar ela, entendeu? Eu fico indignado. E como é desimportante agora que a população de Cachoeira do Pajeú dê apoio, as pessoas que estão acompanhando o caso também pelas redes sociais ou por onde quer que estejam, levem uma palavra de apoio, de carinho à família, ao pai, à mãe, aos parentes e também à própria família do infrator. É importante também não descarregar sobre a família desse adolescente a raiva, a ira pelo que aconteceu. Então, nesse momento, Nicomédias, é importante que as pessoas deixem por conta das autoridades a apuração do caso, a punição e mantenham a calma e também a reforçar a segurança em relação aos filhos. É praticamente impossível, mas tem que se realmente fazer um esforço e os filhos também, Nicomédias, têm que reagir a essa iniciativa dos pais de se preservar, se proteger, porque tentação, meu amigo, Nicomédias, a toda hora parece uma diferente. Sim, Antônio, sim. E você falou uma coisa importante, né? As pessoas que estão na rede social, que estão de prestar o apoio às famílias envolvidas, né? Porque nós estamos com um caso aí trágico. O adolescente de 16 anos, que é autor desses terríveis crimes e também a família dessa jovem, adolescente barra criança, né? Uma menina de 11 anos. Então, são duas famílias destruídas nesse instante, muito mais a família da vítima, naturalmente. É muito impactante isso. E a gente sabe que a rede social é um terreno de discórdia, né? Um terreno de ódio. É um terreno, inclusive, de anonimato. As pessoas se escondem atrás do anonimato para poder semear guerrilha, né? E a ideia não é essa, né, Fantônio? Que a gente possa ter muito juízo, muita calma, muita tranquilidade e deixar que tudo seja resolvido de acordo com o procedimento das autoridades, autoridades que são competentes para processar e julgar todo esse feito terrível, né? Que macula essa cidade, né? Que estraga o convívio das pessoas numa cidade e que machuca a família, né? A gente vê ali a dor, né, no coração, nas palavras do pai, né? Força para a cachoeira do Pajéu. O pedido de justiça, ele é pertinente, ele é louvável e tem que ser realmente pedido à justiça para que isso não caia no esquecimento. Mas quem tem que aplicar a pena, né, a reprimenda para tentar ressocializar, no caso, esse adolescente é exatamente a justiça e não nós outros, né? A gente está longe do tempo da lei de Italião, olho por olho e dente por dente, né? Nós estamos longe do tempo da discórdia, da vingança, apesar que a rede social tenta disseminar isso, né? Muito bem falado pelo Fantônio. Obrigado, viu, Fantônio? Esse caso acabou com a minha segunda-feira. Nosso Deus! O que é 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 o que